Fala aí meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje nós teremos um vídeo muito legal de manutenção, nós vamos dar início, fazer o diagnóstico e finalizar a manutenção nesse vídeo, então desde já eu peço para que você, se você não é inscrito no canal e gosta do nosso conteúdo, se inscreve e ative também as notificações, vai ser muito bom você fazer isso, tá? E também o meu agradecimento especial para todos os membros do canal, as pessoas que contribuem financeiramente com o canal, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado, vocês são muito importantes para nós, tá? Muito importantes para mim na verdade, né? Porque eu que toco o canal sozinho, então... Tá certo? Muito obrigado mesmo! Só lembrando que eu tenho aqui alguns projetos, no caso, só para relembrar, né? Tem uns projetos em andamento, a restauração de uma TV Philips KL1, tem aqui a série também Construa o Seu Próprio Som, tenho também uma vitrolinha fada, valvulada, que também está aqui parada, está pausado, né? Esses três projetinhos por enquanto eu vou dar uma pausa, porque realmente eu peguei bastante manutenção para fazer esses dias, e eu tenho que fazer isso daí virar, tá? Eu estou realmente precisando, tenho muitas contas aqui para pagar, e como todo bom brasileiro, a gente gosta de pagar tudo certinho, né? E para variar como se não bastasse, contas acabam surgindo inesperadamente, né? E uma delas que eu posso citar aqui para vocês é que o carro deu problema de novo. O câmbio do Corolinha não está mais engatando a ré, é uma fielder na verdade, mas ele parou de engatar a ré de novo. Ele até acopla a ré, você coloca na ré, ele acopla a ré, mas ele não tem força. Ah, eu fiquei consternado, fiquei maluco. Aí eu tive que tirar o câmbio de novo, fora, tive que desmontar tudo de novo, para descobrir que os vedantes, os O-rings de um dos pacotes ali, do acoplamento de um dos pacotes, ele deu problema. E eu ainda não entendi por que razão, por qual motivo, por qual circunstância isso aconteceu. Mas só de raiva agora eu vou substituir tudo por Vitton, que é para não ter problema, entendeu? Ah, eu não aguento mais mexer com esse negócio, dá muito trabalho, muito trabalho. Tanto é que se vocês vão parar para observar os meus dedos aqui, é que eu dei uma limpadinha mais ou menos aqui, mas está tudo preto de graxa, entendeu? O negócio aqui é complicado. Aí vai resolver, vai dar tudo certo, tá? Bom, como eu havia falado para vocês, eu peguei bastante manutenção para fazer, e esse vídeo aqui nós vamos falar, inclusive, a respeito de manutenção. Vai ser um bebedouro eletrônico da Master Frio. Eu quero mostrar para vocês aqui todo o procedimento de manutenção dele. E o cliente está reclamando que esse equipamento, esse bebedouro aqui, ele gela. Quando você liga na tomada, ele começa a gelar a água, depois, por um momento, a água fica na temperatura ambiente, e ele começa a fazer o efeito contrário, começa a aquecer a água. Então, a gente vai dar aqui uma analisada, vamos abrir esse equipamento, ver o que realmente está acontecendo e o que vai ser necessário fazer para fazer com que esse bebedouro volte a funcionar normalmente, tá? Então, é por isso que, desde já, seria muito importante. Se você acompanha o canal, gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal. E, mais uma vez, ative também o sininho de notificações, tá bom? Então, vamos dar uma olhada para ver. E, mais 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 uma olhada para ver aqui, através dessa parte preta aqui, ó. E, mais uma olhada para ver. 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 alimentação desliguei o aparelho eu vou desconectar que esses fios e agora eu quero ter acesso a essas pastilhas aqui incondicionalmente quero ter um bom acesso aqui pra isso então vou começar a desligar os fios aqui da ventoinha aqui é uma ventoinha vamos ver essa daqui provavelmente seja a outra ventoinha são duas ventoinhas que são os mesmos conectores inclusive são conectores iguais não há por que ser conectores diferentes já que são o mesmo equipamento aqui nós temos uma pastilha e aqui outra nós temos um fiozinho que é do led para indicar que realmente nós temos uma tensão na saída que legal então vamos lá vou tirar aqui pronto aí ó fonte de alimentação deixar ela no canto por enquanto daqui a pouco nós vamos fazer uma manutenção nessa fonte vou mostrar pra vocês que mano que tipo de manutenção que você tem que fazer nesse aparelho para você evitar retorno tá aqui nessa parte aqui bom pra tirar essas ventoinhas aqui né pra tirar esse sistema aqui de resfriamento eu preciso ter acesso aos parafusos laterais são quatro parafusos dois parafusos lá de cá e dois parafusos lá de cá e para poder acessar eles eu vou ter que remover essa essa tampa lateral um parafuso aqui já foi removido ó para que eu pudesse remover a tampa traseira então eu vou remover o outro parafuso aqui ó o parafuso fica aqui embaixo eu vou remover esse parafuso também eu quero ver se agora eu consigo ter um acesso facilitado aonde eu preciso aí eu puxo para trás isso aqui bastante cuidado para não causar nenhum problema no aparelho não quebrar nada né e aqui em cima aqui a gente tem ó duas travas uma aqui e outra aqui a gente vai ter que retirar essas travinhas também com bastante cuidado um alicatezinho de corte rente eu não vou cortar a minha ideia é apenas remover isso daqui puxar para cima bastante cuidado ó tirei agora vou remover também do outro lado de lá bom depois que a gente remove aqueles pinos então agora a gente tem que levantar umas pequenas travas que tem aqui ó uma chave de fenda levanta as travas com bastante cuidado ó você vai levantar uma puxa um pouquinho para fora a parte metálica e tem uma outra do lado de cá também vai empurrar lá para cima pronto agora você consegue deslocar para trás aqui ó praticamente deslocou para trás então eu consigo agora ter acesso aqui ó a lateral dos parafusos soltar os dois parafusos do lado de cá e os dois parafusos do lado de lá uma cera de fio aqui não eles podiam ter organizado isso aqui melhor bom tirei os parafusos do lado de lá ó que já tá solto agora tem que tirar os do lado de cá então agora faço aqui ó e posso para cá aí tá praticamente na minha mão aqui ó que belezinha e olha a sujeira que se acumula dentro desses filtros aqui com o passar do tempo é uma coisa completamente normal tá isso não significa que pelo fato de ter pó aqui dentro que você vai ter pó lá lá dentro do do dessa caixinha de armazenamento de água porque ela é completamente selada então você não vai ter esse problema né mas é bom já que você vai abrir vai desmontar já faz uma limpeza completa limpa tudo né que é legal é legal você deixar tudo bem limpinho bom essa cena que você vai ver agora é um pouco assustadora mas é uma coisa completamente normal desse tipo de equipamento tá aí ó quantidade de pó que tem uma coisa assim absurda absurda vocês vê aí que ó sai com bastante facilidade agora dá para mexer com isso aqui na mão isso aqui é muito simples de trabalhar porém o pó que se acumula aqui nessa parte aqui é um negócio meio que ó descabroso esse até que não tá muito viu eu vi já aparelhos de gel água como esse daqui muito piores muito piores mesmo então vamos lá a princípio esse parece ser o único problema do aparelho tá porque que ele aquece a água por conta do seguinte as hélices aqui elas olha tão travada só que eu tô um pouco mais solta mas ainda tá travado elas precisam resfriar essa parte essa parte ela tem que você tem que garantir uma baixa temperatura dela para que ela possa garantir uma temperatura algo em torno de 17 graus menor do outro lado talvez até um pouco mais tá ele sempre tem essa diferença bem grande de temperatura é algo em torno entre 15 17 20 graus de temperatura entre um lado e outro para que você possa garantir uma temperatura bem baixa lá dentro aonde está a parte que resfria você tem que garantir que essa parte aqui também esteja fria pelo menos no mínimo então ela vai ficar algo em torno aí de cinco graus sete graus oito graus já é água gelada né é a temperatura da água que você vai tirar da geladeira e isso no caso se você deixar isso por muito tempo ligado dessa forma você pode acabar dando até danificando porque o elemento interno dela acaba se fundindo e acaba danificando dando problema ela para de funcionar ela ela abre entendeu aí você não tem mais o o esfriamento da água aí você tem que tirar isso aqui tem que substituir a as células né para que o aparelho volte a funcionar de novo então vamos lá vou fazer uma manutenção isso daqui talvez vai ser necessário substituir vamos ver se eu consigo dar uma manutenção essas eras se não vou ter que realmente substituir trocar elas tá tem que fazer isso é muito mais fácil trabalhar com um componente quando ele tá assim bem solto bem livre né nas suas mãos vou soltar aqui esses parafusos cada um segura uma hélice uma ventoinha na verdade né na verdade é isso mesmo é cada um segura uma agora eu vou soltar aqui essas travinhas aqui ó cuidado na hora de você soltar para você não danificar que o alojamento dela né que isso aqui é feito de um plástico resistente mas também não é indestrutível não pode danificar e aí eu tiro um lado e depois você vai lá e tira o outro e aí ó uma nós já removemos qual é a situação que tá esse negócio agora vou remover essa do lado de cá eu vou fazer vou remover isso aqui só que é um adesivo que tem aqui atrás mais viu geralmente essas essas ventoinhas aqui elas tem uma tampinha aqui no eixo só que essa daqui não tenho era para ter um uma tampinha de borracha né vamos ver esse outro vamos ver se tem condição de salvar isso daqui às vezes dá para salvar e existe uma travinha aqui dentro agora que nós vamos ter que remover essa travinha que fica aqui é uma travinha do eixo da hélice depois nós vamos tirar essa hélice fora e esse aqui já era ó um dos enrolamentos aqui já foi sem chance tá vendo que é bom desmontar se eu simplesmente tivesse lubrificado aqui teria perdido tempo esse daqui já era o outro provavelmente também esteja na mesma situação acho que o ideal aqui é substituir logo esses dois aqui viu vamos ver E aí 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 E as duas travou o melhor torrou né O enrolamento Agora você se pergunta Por que que travou só um Enrolamento Por que que isso aconteceu? Quando a hélice Quando a ventoinha está quente Embora ela não tenha Lubrificação adequada O óleo Ou pelo menos o que restou dele Ainda fica mole Ela consegue virar Devagar, mas vira Aí quando o bebedouro atinge a temperatura Desliga Ela para Porque o bebedouro também desliga a alimentação Das pastilhas Porém que quando ele fica desligado Esse óleo Ele endurece Aí quando é dado o comando Para ligar tudo novamente Para manter a temperatura Para continuar gelando O óleo endureceu Ela travou E essa bobina Ela ficou ligada o tempo todo Só essa Porque se vocês pegarem isso daqui E observar aqui embaixo Vou tirar aqui Vou tirar aqui Ver se consigo arrancar sem quebrar Acho que está desse lado aqui Está aqui Está desse lado Esse componente que ativa Cada bobina Desse daqui Esse aqui é uma espécie de um sensor Um chaveador Então ele depende do campo magnético do imã Para saber qual bobina ele vai ligar Para manter a bobina sempre em funcionamento Só que isso depende do campo magnético que existe aqui Se você pegar a chave de fenda e passar aqui Você vai ver que ela dá vários pulsos São quatro pulsos que dá Olha lá Quatro pulsos Então o que acontece Dependendo da polaridade do imã Que tiver parado aqui Ele aciona uma bobina Ou aciona outra Aciona outra Aciona outra Eu acho que ele deve ter parado No momento em que só essa bobina aqui Ficou ligada Então ela ficou quente E torrou Porque está travado a hélice E não ia virar Então o que é A questão aqui é trocar mesmo Substituir as duas ventoinhas Colocar duas ventoinhas aí Novas Fazer uma limpeza em tudo E fazer uma manutenção na fonte Já volto com o vídeo É isso aí galera Então nós temos aqui agora O suporte dos ventiladores Lavado e limpo Tudo certinho Certo? Temos aqui os dois ventiladores novos também Eu aproveitei E já lavei também O aparelho inteiro Fiz uma higienização por dentro Todinha Deixei secando lá No sol inclusive Enquanto a gente faz a montagem aqui Dessa parte Entendeu? Porém tem um detalhe Eu vou ter que voltar lá na loja Porque eu comprei o ventilador errado Eu devia ter levado o velho Olha aqui Esses aqui são bem menores O tamanhinho Ele é bem miudinho Isso aqui acho que deve ser de PC Ó Eu até achei que seria a mesma coisa Vou ter que trocar Bom pessoal Eu já fiz o pedido Das ventoinhas Na medida certa Eu não vou nem devolver Aquelas outras duas As pessoas que chegaram aqui Porque eu vou usar Na outra coisa E enquanto elas não chegam Nós vamos fazer a manutenção Na fonte Aqui Tá? Mas eu quero mostrar pra vocês Então como é que foi que ficou Aqui a limpeza Já fiz a limpeza A higienização aqui Da parte interna Do purificador Do bebedor de água Tá aqui ó Os dois fios de alimentação Das Das duas pastilhas Deixar aqui no meio A frescurinha né Aí ó Olha que bonitinho Tá tudo aí Tá tudo limpinho Como vocês podem ver aí ó Tem uma limpeza Uma higienização Bem legal mesmo Pra ficar bem Perfeitinho Certo? Agora nós vamos fazer aqui Uma manutenção Na placa da fonte Nessa placa aqui ó Aí você me pergunta Poxa Mas tá funcionando É necessário Fazer uma manutenção? Sim É necessário E eu vou mostrar pra você Por que Tá? Que é bom você revisar O que eu vou mostrar aqui agora Essas placas aqui Geralmente elas ficam Conectadas A rede elétrica 24 horas por dia Não tem descanso A única coisa Que tem descanso De vez em quando São as ventoinhas E as pastilhas Porque elas recebem Um sinal De um PTC Que existe dentro Da caixa de armazenamento De água Pra informar Se a água que tá lá dentro Tá gelada Ou se ela tá quente Então se ele receber Um sinal de que a água Tá quente Ele liga novamente As peltias As ventoinhas Pra resfriar a água Que tá lá dentro Aí quando ela atinge A temperatura ideal A fonte Ela para de funcionar Desliga as ventoinhas Então alguns capacitores Aqui com certeza Com o tempo Eles sofrem desgaste Dependendo da sua Da sua qualidade Né As vezes é necessário A gente fazer a troca deles E eu vou mostrar Pra vocês Como é que é feita Essa manutenção Né Que a gente Tem o costume de fazer Justamente pra evitar Algum tipo de retorno Por que retorno? Por conta do seguinte Igual eu falei Isso aqui fica ligado 24 horas por dia Enquanto ele tá funcionando Enquanto ele tá ligado Todos os componentes Estão ativos Se houver uma falta De energia Na casa do cliente Que dure aí Tempo suficiente Pra que essa placa Ela se esfrie Ou se o cliente Desliga da tomada Por algum motivo Né Deixa um tempo desligado Pra depois ligar novamente Se algum capacitor Aqui tiver apresentando Algum problema De ESR Por exemplo Quando a energia voltar Ou quando o cliente For conectar Essa fonte Né Esse bebedor De novo Na rede elétrica A placa Não vai funcionar Não vai dar certo Não vai ligar Então nós vamos ter que conferir Todos esses pequenos capacitores Aqui ó Que são cruciais Pro funcionamento Dessa placa Tantos capacitores Pequenininhos Aqui da Da entrada Aqui né Esse um aqui Da referência E esses outros Também Então nós vamos pegar Aqui o medidor De ESR E tentar fazer Uma comparação Ver como é que eles estão Beleza Bom Então tá aqui O meu medidor De ESR Pode ver Que ele É um medidor Bem Diferente Né Ele é todo Personalizado Essa caixinha Aqui na verdade Eu construí ela Utilizando uma impressora 3D E Eu desenhei Todo o circuito Da placa Com base Nessa caixinha E com base Também Nesse medidor Que eu tenho aqui Certo Deixa eu só calibrar Direitinho aqui Eu já tinha feito A calibração Antes de mostrar Pronto Eu pego um bom Um capacitor bom Um capacitor novo Né Que eu tenha comprado Recentemente Comparo A medição De uns 2 3 capacitores Para ver Se ele realmente Está certinho Aí beleza Eu defino aqui O ajuste padrão Depois eu faço Começo a fazer a comparação Com os outros capacitores Que existem na placa Mas a forma Como você calibra O seu medidor De ESR Isso daí Depende de cada um Né O fato é que Você precisa verificar Então com o medidor De ESR Todos esses pequenos Capacitores Aqui do primário Esses aqui Igual eu falei Esses outros Pequenininhos Aqui Vamos verificar Todos esses capacitores Eu já fiz uma verificação Aqui antes de começar A gravar esse vídeo E verifiquei Que todos eles Estão bons Aqui Vou medir Esse cara aqui Agora por exemplo Aqui Está bom Bate o final da escala Tem o outro ali Vamos ver Olha lá Bate o final da escala Também Eles estão medindo Exatamente Como se Fosse um capacitor novo Então são capacitores De boa qualidade Não há necessidade De fazer a troca Desses componentes Olha lá Bate o final da escala Alguns chegam até Ultrapassar na verdade Né A escala aqui De leitura Está bom também Muito bom Não é necessário Mexer com isso Entendeu Então você verifica Todos os capacitores Se você perceber Que um deles Já dá uma medição Zinha diferente Já cai um pouco Aqui Por mais que seja Um pouquinho Que seja Que caia Por exemplo Um ou dois Tracinhos Aqui na escala Substitua ele Substitua Só para garantir Que você não tenha problema Se for o caso Substitua todos Porque são componentes Que realmente Costumam apresentar Bastante problema E você fazendo isso Você vai garantir Que o aparelho Que você vai estar Fazendo manutenção Não vai dar retorno Não vai dar dor de cabeça Para você Isso é muito importante Verifica também Os capacitores Da fonte Aqui Do primário Da fonte Os capacitores Principais Aqui De tensão alta Temos aqui Capacitor De 330 micro Por 250 volts Verifica o estado Dele Vê se eles não estão Aqui a parte de cima Se eles não estão Estufados Já Aqui o de filtragem Da fonte principal De 12 volts Também Dá uma olhadinha dele Olha por cima Vê se não está Estufado Nem nada A parte de baixo Se não está vazando É bom verificar Tudo isso daí E verificar também Possíveis pontos De solda fria Isso também É muito importante Principalmente Em componentes Que trabalham Com alta temperatura No caso Como esse diodo Aqui Eu tenho um diodo Retificador Aqui de 3 pinos Que ele se parece Bastante com Um transistor Dá uma verificada Nesses pinos Se eles não estão Ali quase se rompendo Se for o caso Refassa A solda É muito importante Para que você Possa garantir É igual eu falei Qualidade no serviço Que você não tenha Dor de cabeça Porque você pode Ter certeza Você pode caprichar Tudo que você quiser Você pode fazer Uma limpeza Caprichar em todas As conexões Limpar tudo Deixar tudo Bonitinho Organizado Se o aparelho Voltar Você vai Receber um ponto Negativo Do seu cliente Então Não é isso Que a gente quer Já que é para fazer Um negócio bem feito Faça um negócio Caprichado Beleza É um ditado Que eu sigo Bastante Que diz o seguinte O preguiçoso Trabalha dobrado E isso aí É a mais pura Verdade Entendeu Se você Por preguiça Deixar de verificar Um componente Fazer essa manutenção Numa placa Coisas que você perderia Algo em torno De dez minutinhos Se você deixar De fazer isso Você pode ter certeza Que o aparelho Vai voltar E você vai ter trabalho Dobrado Para desmontar Todo aparelho De novo Tirar a placa Tudo de novo Entendeu Então não tenha preguiça Igual eu falei O preguiçoso Trabalha Dobrado Uma outra dica Muito bacana Que eu queria passar Para vocês É o seguinte As vezes O equipamento Ele Ele não para Ele Ele não desliga Ele fica ligado O tempo todo Ele não para De ficar gelando Fica gelando 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 Quer dizer Ele mantém sempre A temperatura da água Muito fria Você vai as vezes Tomar água lá na frente Você percebe Que ela está gelada demais Muito Muito fria Porque o aparelho Não desliga Por que o aparelho Não desliga Aqui dentro Lá do outro lado Existe o que a gente Chama de PTC É uma espécie De sensor Temperatura Sensor Temperatura Que fica em contato Ali com a água E através Da variação De resistência Pela variação De temperatura Da água Ele modifica Aqui o funcionamento Do circuito No caso Esse PTC Ele vai ligado Aqui Se você perceber Que a fonte De alimentação Aqui Das Peltiers Elas não são acionadas Ou elas ficam ligadas O tempo todo E não desligam É bem provável Que você tenha Também um problema No PTC Entendeu Esse PTC Geralmente Ele vai enfiado Lá do outro lado Aqui não dá Para mostrar Para vocês Infelizmente Por conta da construção Aqui do negócio Mas Dá uma verificada Muitas vezes Ele pode se alterar Geralmente é um PTC De 10K 20K Depende Depende O O fabricante Depende aqui A topologia Do circuito Certo? Então o que eu vou fazer Eu vou colocar Esse PTC Aqui no lugar Eu vou ligar As pastilhas Também Aqui Mesmo sem As As ventoinhas E nós vamos Aqui fazer um teste Rápido Vamos ver se As pastilhas Estão funcionando Só que eu vou fazer Um teste Bem legal Aqui diferente Vocês vão gostar Quer ver? Eu vou utilizar Para verificar Aqui o funcionamento Dessas Dessas pastilhas Uma câmera térmica Só para determinar Que realmente Essas pastilhas Elas estão funcionando Aqui Encaixei aqui As duas pastilhas Tudo certinho Aqui as ventoinhas Como não chegaram ainda Não vou ligar É apenas para fazer um teste Aqui a entrada Aqui a entrada Da alimentação Ela vai ser conectada Aqui A chave seletora De tensão Já está em 110 Agora eu vou energizar Aqui o circuito Vou separar aqui A minha câmera térmica Nós vamos fazer Um teste bem legal Com esse equipamento Aqui a gente consegue Verificar Quais componentes Do circuito Eles sofrem Aquecimento A temperatura Dos componentes De forma individual Então a gente tem aqui Vou afastar um pouco Os dissipadores Eu acho Vamos ver se é isso mesmo Vou colocar o dedo Aqui na frente Nós temos um dissipador E aqui o outro dissipador São os dois Os dois dissipadores Aqui Certo? A fonte já está conectada A fonte está toda fria Pode ver que nada Aparece aí Agora eu vou ligar Essa Essa adega Na tomada Vamos ver o que é Que vai acontecer Vou ligar aqui Pronto Já está energizada Agora nós vamos Prestar atenção No aquecimento Olha que interessante Olha lá Vou virar assim Para ficar mais fácil Olha lá Está vendo aí? Já estão aquecendo As facilhas Olha como aquece Muito rápido A temperatura lá Já está em 33 E está subindo 33, 34 E a outra Da mesma forma Olha lá 35, 36 Está vendo? Que legal Vamos ver na placa Da fonte também Na placa da fonte A gente já tem Alguns componentes Que trabalham Com alta temperatura Está vendo? A gente consegue verificar Olha lá Que interessante Vamos voltar lá Para as pastilhas Olha a temperatura Que elas já estão Está vendo Que elas aquecem Por igual Está vendo? Isso que é legal Vamos ver aqui Elas já estão já Bem quentes Viu? Vamos ver Que temperatura Que já está Olha lá 45 Agora já seria bom Desligar, né? Pronto Desliguei Para evitar A gente ter Algum tipo de problema Muito bem, hein? Rapaziada Está aqui, ó Chegaram As ventoinhas Agora nós vamos montar Vamos montar esse trem aí Vamos ver se agora Deu certo, né? A culpa foi minha Na verdade Porque a primeira vez Que eu pedi Eu não me atentei O tamanho Agora sim Ó Deixa eu ver aqui O tamanho Ó Agora sim Colocar lá no Suporte Eu preciso colocar Os conectores aqui, né? Das ventoinhas antigas Colocar os conectores aqui Para a gente poder Fixar aqui na placa Bom, as ventoinhas Então já estão montadas Só preciso ver Se está funcionando Direitinho, né? Você vai até ter testado Antes de montar, né? Vamos ver aqui 12 volts Vamos ver se vai funcionar, né? Geralmente sim Isso aqui não dá problema Liga a fonte primeiro Agora sim Ó A ventoinha A ventoinha Boa Vamos ver a outra aqui Essas ventoinhas Ligadas aqui Fazem um barulhinho Mais ou menos, hein? Imagina as duas Vamos ver as duas juntas Ó 400 miliamperes De consumo Tá bom 200 cada um, né? É isso aí, cara Vamos ver Se inscreva no canal. 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 Eu vou dar uma conferida na temperatura dessas pastilhas assim que eu encontrar a minha câmera térmica. Aqui eu coloquei sinceramente... Achei. Vou dar uma ligada aqui na minha câmera. Vamos lá. Vai, filho. Liguei. Ó, podem ver aqui que os eletroventiladores aqui estão completamente frios, ó. Tá dando pra ver aí. Vamos ligar aqui pra ver. Só pra não ir ver a farra. Liguei. Já estão ligados. Tá os dois funcionando. O ar aqui ainda tá frio. Lá dentro a gente percebe que já tá tendo um aquecimento no dissipador, ó. Ó. Dá pra ver bem, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Lá dentro já percebemos que já tá tendo um aquecimento. E agora a ideia desses eletroventiladores é justamente colocar esse vento pra fora, ó. Jogar esse vento pra fora. Temperatura lá dentro agora tá em 36 graus. 34, ó. Vamos ver. Esperar um pouquinho aqui. E vamos ver qual que é a temperatura. Ó. O ar aqui já é morninho já em relação à temperatura ambiente. Ele já é morno. O que é normal. Completamente normal, né? É igual eu falei. Essas pastilhas aqui elas aquecem bastante. Colocando o dedo aqui no dissipador aqui ele tá frio. Tá bem frio. Acredito eu que é só ali o ponto onde as pastilhas estão, né? Que acabam aquecendo. Ó lá. Temos uma temperatura aqui de 35, 37 graus. E aqui... Mesma coisa. 37 graus. Deixa ligado um tempinho e vamos ver qual a temperatura máxima que vai atingir isso aí. É. Já se passaram aqui acho que uns 10 minutinhos. O aparelho tá em teste aqui. Dá pra ver que a temperatura subiu um pouco mais. Que o ar aqui ele já tá mais morno, né? Tá bem morno mesmo. Vamos ligar aqui o... A camerazinha. Vamos ver agora aqui. Dá pra ver que já tá... Tudo quente. Até a ventoinha tá quente, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá aqui, ó. Quarenta... Quarenta, quarenta e um graus. Olha lá. Entre quarenta e quarenta e quarenta e um graus. E eu vou dar então por encerrado esse serviço, tá? Na minha opinião tá... Serviço concluído. Eu espero que vocês tenham gostado dessa manutenção. Tá? Deixa aqui embaixo no campo de comentários o que você achou. Se é dessa forma que você conserta também ou não, né? Agora só vou montar daqui a pouco. Deixar ligado lá dentro de casa. Colocar um pouco de água dentro, né? E deixar ele gelando pra ver. Tá certo? Um grande abraço. Obrigadão por ter assistido. E até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho